Que bom que a gente se encontra mais uma vez aqui na Aparecida Lojas. E eu quero trazer pra você uma novidade que eu estou simplesmente encantada. Pois é, a Loja Oficial do Santuário Nacional lançou neste mês de outubro uma linha exclusiva de mantos regionais pra celebrar a cultura, a fé e a história do povo brasileiro. Por meio desses mantos, nós fomos levados a conhecer mais sobre cada região do nosso país. E ainda pedir pra que a nossa mãe Aparecida nos cubra com seu manto protetor. Esse que eu vou mostrar pra vocês aqui é o manto da região norte do país, tá bom gente? E celebra a biodiversidade do local e a cultura desse povo que tem uma conexão única com a natureza. Essa região abriga símbolos de animais que representam também o nosso país. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, a parte da frente aí do manto, essas duas onças pintadas. O maior felino das Américas. E ele está, esse felino belíssimo, representado aqui ó, na parte da frente deste manto. Tem ainda na parte da frente também a arara vermelha, essas duas araras aqui, olha. Um importante símbolo da cultura local e como são bonitas, né? Ainda na parte de trás do manto, falando ainda sobre os animais, nós temos os dois botos cor-de-rosa. Olha só que lindos, eles são protagonistas de festas populares, né? E além de serem também uma espécie-chave pra manutenção da biodiversidade dos rios da região, é muito bom saber que nós temos também os peixes. Tá aqui ó, na parte da frente do manto também. Os peixes, eles possuem um papel fundamental no ecossistema dos rios da região. E eles estão também retratados aqui no manto. Ah, gente, tem a grande árvore amazônica também. Olha só que coisa mais linda bem na parte de trás, no centro aqui do manto, né? E essa árvore nos faz recordar que a natureza é a nossa casa comum, citada ainda no documento Laudato Si pelo Papa Francisco. E por meio da representação deste bordado aqui, nós recordamos que nós temos o dever de cuidar e proteger a biodiversidade da maior floresta do mundo, também conhecida como o pulmão da terra, a floresta amazônica, que desempenha, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental na regulação do clima global. É lindíssimo esse manto e tem muitos detalhes, eu faço questão de mostrar pra vocês, viu? Ainda tem aqui ó, a representação da oca e do coca, gente, que destaca a influência dos povos indígenas na região. Estes que são os povos originários do nosso país e que contribuem não apenas com a cultura, né? Mas também na preservação da fauna e da flora da região. Esse manto é uma exclusividade da loja oficial, tá? E está disponível apenas pra imagem facsímile, tá? É uma linha lindíssima que vem também ainda com aqui ó, o certificado de autenticidade mostrando, falando pra você tudo o que eu estou falando pra você. E eu vou dizer agora o valor deste manto pra que você possa levar aí pra sua casa, tá bom? Esse manto em veludo, sabe qual é o valor? R$ 299,90 ou então 5 parcelinhas de R$ 59,98. Ah, e a gente lembra que tem frete grátis nas compras acima de R$ 299,90, tá bom? Válido pra este mês de outubro. E você pode adquirir aí o seu manto, fazer as suas compras, sabe como? Ligando pra gente, 123104-1200 ou acessando a 12.com barra loja. E o QR Code que aparece aí na sua tela, é só apontar a câmera do seu celular pra já te direcionar também pro nosso site e conhecer esse belíssimo manto que representa a região norte e todos os mantos que representam as demais regiões aqui do nosso país, que nós vamos mostrar aqui pra você também, viu? Aproveite pra ligar, pra entrar lá no site e fazer as suas compras, tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado muito, assim como eu gostei demais de poder ver esse manto de pertinho, ele é belíssimo, tá bom? Tá na hora da gente ir embora já. Olha, obrigada por ter ficado aí comigo em mais uma parecida loja. A gente se encontra em outro momento, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!